O governo lançou o plano ABC+, que cria metas para diminuir as emissões de carbono na produção agropecuária brasileira nesta década até 2030. A principal meta é reduzir a emissão de carbono em mais de um bilhão de toneladas no setor agropecuário brasileiro até 2030. Para isso, o ABC+, pretende implementar tecnologias de produção sustentável em cerca de 73 milhões de hectares até o final da década, melhorando a renda do produtor rural e reduzindo ainda mais os impactos do agro nas mudanças climáticas. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo, que traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. O ABC+, é a continuação do plano ABC, que foi executado de 2010 a 2020. Nesses 10 anos, as emissões da produção agropecuária brasileira diminuíram em 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mais de 46% superior em relação à meta estabelecida. A agricultura é uma das soluções para o desafio dessa nova economia verde com neutralidade de carbono em 2050. E provavelmente vai ser ela que vai absorver muito carbono da atmosfera como uma solução para o tema e para mais um desafio que nós temos. O que é radicar a pobreza aqui, que nós ainda temos, e nós temos que combatê-la, com certeza vai ser a agricultura de novo que vai ajudar e alimentar o mundo. A agricultura de novo, que vai ser a agricultura de novo, que vai ser a agricultura de novo. A agricultura de novo, que vai ser a agricultura de novo, que vai ser a agricultura de novo.